Na sessão plenária desta segunda-feira os parlamentares devem votar em discussão única o veto parcial do projeto do ex-deputado Luiz Eduardo Cheida que determina que supermercados e hipermercados deixem em destaque os produtos orgânicos. Em redação final são dois projetos e em segunda discussão também, sendo que ambos são de autoria do Poder Executivo. Um deles tramita em regime de urgência e transforma o Hospital Regional Wallace, Tadeu de Mello e Silva de Ponta Grossa em Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Além destes projetos, os parlamentares devem votar um projeto em primeira discussão e mais dez indicações. Lembrando que a TV Sinal transmite ao vivo a sessão plenária a partir das duas e meia da tarde.